E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou te mostrar como você vai conectar a sua hardware wallet LED na sua carteira da Radix Desktop, tá pessoal? Recebi muitos pedidos aí pra eu explicar como que faz isso, então vamos lá pessoal. Primeiro de tudo você tem que baixar a Radix Desktop e aí eu vou deixar um cardzinho aqui ó, do lado direito desse vídeo. Você clica e assiste como baixar a carteira e como instalar. Após você baixar a carteira e instalar, você vai ter que configurar a sua Ledger, né? Você vai baixar o Ledger Live, né? Quando você recebe a sua Ledger você tem que baixar o Ledger Live, instalar no seu computador. E após ter feito esses dois passos, aí a gente vai fazer esse terceiro passo que é a configuração da Ledger na carteira, na wallet da Radix. Então vamos lá pessoal, como que você vai fazer isso? Você vai entrar agora aqui ó, na Ledger Live, após você ter feito a instalação. Siga esses passo a passo que você vai conseguir. Pessoal, esse passo a passo eu peguei no próprio site da Radix. Então, se você seguir esses meus passos e você pegar o e-book que tem lá no site da Radix, vai dar no mesmo. Aqui eu tô fazendo uma coisa bem direta e bem resumida. Então vamos lá pessoal, vamos entrar aqui. Aí aqui pessoal, nessa tela aqui ó, você vai vir aqui nessa catraquinha. Clica aqui ó, aqui você vem em experimental aqui ó pessoal, recursos experimental. Entrou aqui em recursos experimentais. Você vem em modo desenvolvedor e habilita aqui, tá pessoal? Agora pessoal, você vem aqui ó, em manage. Coloca o seu pin. Vou colocar aqui o meu, você coloca o seu aí que você criou na configuração da sua LED. Pronto. Vamos aguardar. Prontinho. Beleza pessoal, nessa tela aqui ó, aqui mostra as moedas que eu tenho instalado, né? Os aplicativos. Clicando aqui ó, vocês vão ver o installage. Vocês vão ver que eu tenho Polygon e Ethereum, né? E aí pra você adicionar Radix, você vai vir aqui agora ó. Em app catálogo. E aí você vai digitar aqui ó, Radix. E vai aparecer. Por que que você não vai colocar XRD? Porque não vai aparecer. Vai dar isso aqui ó, essa mensagem. Então não coloque XRD. Coloque Radix. E aí você vem aqui ó, install. Você pode ver aqui ó, que já vai ocupando os espaços aqui da memória dela. Vamos aguardar. Vamos adicionar. Está instalando a Radix aqui na nossa Ledger. Prontinho pessoal, instalado aqui ó. Vamos clicar aqui ó, app instalado. E vocês vão ver aqui agora eu tenho Radix, Polygon, né? E Ethereum. Então o serviço aqui na Ledger Live está concluído. Você vai notar que na sua Ledger vai aparecer agora o botãozinho de Radix. Então aqui a gente já concluiu. E o próximo passo agora, vamos adicionar a Ledger na nossa Radix Desktop. Então agora pessoal, para você que já tem a sua Radix Desktop, né? Se não tem, já disse, tem vídeo aqui no canal explicando como que você vai instalar a Radix Desktop, né? A sua Wallet. E aí pessoal, após você fazer a sua instalação da sua Radix Wallet, vamos procurar aqui no menu ó. Vamos lá, vou baixar aqui. Está aqui ó, Radix Wallet, tá pessoal? Clico nela aqui. Vamos aguardar. Lembrando que para você adicionar a sua Ledger na sua Radix Wallet Desktop, você primeiro tem que criar uma conta, né? Você vai instalar a sua Wallet Radix Desktop e aí você vai criar uma conta sem a Ledger, normal. Após você criar essa conta, é que você vai conseguir criar outra conta com a Ledger. Não dá para associar a Ledger nessa conta que você já criou, certo? Então vamos aguardar aqui ó, está abrindo aqui a minha Led. Eu vou colocar a minha senha, tá? Isso aqui tudo você criou na hora da sua instalação. Vou abrir aqui a minha, para vocês verem aqui como é que está. A minha, pessoal. Para vocês terem noção, ó, eu não tenho um Led, tá? É a minha primeira vez. Já estou fazendo para mim e já estou fazendo para vocês. Vocês podem ver que eu tenho aqui ó, duas mil Radix aqui em stake já. Mas essa conta aqui ó, não é com a Ledger, tá? É a minha conta sem Led. O que eu vou fazer? Agora eu vou criar a minha conta com Ledger e depois vou desfazer esses stakes e mandar para a minha conta com Led, né pessoal? Para aumentar a minha segurança. Então pessoal, agora nesse momento você vai clicar aqui ó, na Wallet que você já criou. Dá um clique aqui ó, e aqui pessoal ó, vocês notem aqui que eu tenho outro de teste aqui, mas criei só para teste, mas na sua vai ter só um aqui ó. Ó, vamos lá ó, você vai clicar aqui na que você criou. E aqui embaixo pessoal, vai ter aqui ó, adicionar Harder Wallet. Você clica aqui ó, está pedindo para você ir lá na sua Ledger e selecionar a carteira da Led. Ó, vou lá, selecionei na Led e tal, você entra na sua Ledzinha, vai passando, seleciona o ícone Ledger. E seleciona ele, e dá dois cliques. Aí ele vai estar selecionado. E aí aqui você vai clicar o que aqui ó, Rethery. Então agora vamos aguardar. Selecionei a pasta Radix e cliquei aqui em Close, né pessoal? Faça isso bem rápido, que às vezes você clica aqui e ela sai. Então você seleciona a pasta na Led rapidinho. Aí ó, você já clica aqui bem rapidinho também. Agora eu vou aqui ó, vou passar, vou aprovar ó. Pronto, aprovei. Vocês podem ver agora que aqui ó, tem Hardware Wallet. Agora a nossa Led já está conectada à nossa Radix Olympia Desktop Wallet. Então pessoal, siga esse passo a passo, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui no campo de comentários pessoal, uma pergunta ou o que aconteceu na sua que não deu certo. Que eu vou estar respondendo vocês e ajudando também no que eu puder. Agora que a nossa conta foi criada de Hardware Wallet pessoal, você pode voltar aqui ó. E esse endereço aqui ó, vocês podem ver que aqui está Hardware. Se eu selecionar aqui ó, a minha conta antiga, vocês podem notar que vai mudar aqui o meu endereço da carteira. Então eu vou selecionar aqui a Hardware. E vocês notem que agora tem um novo endereço. Então esse endereço aqui é da sua Ledger na carteira Radix, tá pessoal? Então tudo que você for enviar, vocês vão enviar para esse endereço. Vai copiar aqui ó. Pronto, está aqui ó, copia. Você vai para onde você tem as suas Radix. Não sei se você comprou na Gate, na KuCoin. Tá pessoal, vou deixar aqui um cardzinho aqui em cima também de como comprar na Gate, tá? Passo a passo para você comprar e está enviando para cá. Então pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Qualquer dúvida pode falar comigo aí. Valeu, tchau, tchau e fui! E aí Vamos lá.